O que é isso? Suzie, vem também você Vem também você, porque quanto mais juntar melhor A partilha é alta Antônia, chega mais pro meio aí também Cuidado aí pra não... Isso O que é isso? 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 O pessoal que está batendo desse lado aí Eu aguardo do lado de cá agora, rapidinho Do lado de cá O que é isso? 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 de Negreiros, cadeira número 18, Valdemir Ribeiro Azeredo, cadeira número 19, Adir Ribeiro, cadeira número 20. Continuando, José Vieira da Silva, filho, cadeira número 21, Divaldo Inácio da Silva, o Mestre Gil, cadeira número 22, Aurélio Carlos Marques de Moura, cadeira número 23, Fábio Luiz Miranda, boa morte, cadeira número 24, Jovaldi Pascoal, bom gestapo, cadeira número 25, Levi Basílio, cadeira número 26, Eduardo Mendoza, cadeira número 27, Sonísio Daniel Pimentel, cadeira número 28, João Miguel Feiro Rosa, cadeira número 29, Edson Carlos Souza dos Reis, cadeira número 30. Queremos registrar a presença do senhor João Luiz Teixeira. Daqui data. E aí Obrigado. Prosseguindo, convidamos o senhor Lino Armando Baroni, cadeira número 31, José Martins A. Júnior, cantor Júlio Boca, cadeira número 32, Gilson Gomes, cadeira número 33, Sanda Gomes, cadeira número 34, Maria de Fátima Leandro de Jesus, cadeira número 35, Antônio César Campos Taclar, cadeira número 36, Marcos Arrébola, cadeira número 37, Paulo Roberto Lupe, cadeira número 38, Yuri Juliano Basso Malaquias, cadeira número 39, Odimar Péricles Nascimento, cadeira número 40.